Fala galera, tudo jóia? Galera, aqui quem fala é o de luz, eu trago pra vocês aqui o novo Blue Stakes versão final 5.0.505106 que veio com algumas correções de alguns bugs, tipo o bug do Google Play, o bug da tela preta, e eles estão só corrigindo e mandando e ele já vem com mapeamento, tá? Naquele beta mais não, tá beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, assiste o vídeo todo, principalmente que eu vou mostrar como configurar corretamente, tá? Pra evitar alguns bugs que podem acontecer, você já vai configurar corretamente pra não ter erro, tá beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Galera, estou aqui no meu emulador, antes de começar a jogatina, eu já instalei aqui o meu Blue Stakes, tá? O meu Free Fire, tá? Beleza? Aqui ó, pra instalar, você não precisa ter informação, né? É só ir na Play Store e logar com a sua conta, beleza? Feito isso, a primeira coisa que você vai fazer aqui, vindo em configurações do emulador, aqui em cima Gente, a quantidade de núcleo, a metade do seu PC suporta Memória é a metade do seu PC suporta, tá? Isso é simples Taxa aqui, eu vou botar no máximo Salvar Visualização Use sempre a recomendada aqui, tá? Apesar, ó Apesar que vai cair menos FPS, isso eu garanto pra vocês, tá? Mas se você já tem costume de alguma outra, usa o que você tem costume ADPI, isso aqui é muito questão de acessibilidade Eu tenho um vídeo no canal ensinando acessibilidade, tá? Qualquer coisinha vocês acessam na descrição, beleza? Vem muito aqui Após salvar e reiniciar o emulador Volta aqui pra tela, você vai lá de novo no menu Configurações, tá? Aqui tá ok, visualização também tá ok Gráficos Gente, aqui é o segredo, tá? O que dá muito erro na galera Gente, se a tela ficou preta, você abriu no OpenGL Se você não tem placa de vídeo, volta pra DirectX Isso aqui é o teste nos dois Renderizador da interface, automático Se não apareceu os controles laterais E a tela ficou preta também Você usa OpenGL Se não deu certo, DirectX Beleza? Cada computador tem um sistema Tem um sistema de leitura de programação Então cada caso é um caso A Intel é diferente da AMD, etc, etc, etc As placas-mãe, etc, entendeu? Então só faz esse teste simples que vai resolver seu problema Beleza? Preferências Nada Configuração de dispositivo Eu uso o ASUS ROG Phone pra pegar 90 FPS, né? Que é padrão Avançado Não precisa mexer em nada Sobre versão 5.0.50 5106 Atualizada, beleza? Agora vamos para o nosso querido FreeFuzz Que já está instalado aqui Galera, muitas vezes os emuladores têm esse problema aqui De erro de conexão, né? Eu tenho aqui um sistema que eu uso pra resolver esse problema Eu vou ajeitar bem aqui rapidão Pra resolver isso aqui Eu vou fazer um vídeo tá explicando pra vocês como Como usar, né? Como corrigir esse problema, tá beleza? Galera, eu estou aqui na tela do meu emulador, tá? Acabei de abrir ele Já vou importar aqui os meus Os meus controles, né? Naquele naipe Ó, gente Alta resolução aqui, ó Use normal, tá? Ajuda bastante Depois você me diz Faz só o teste Depois você me fala Bora lá Configurações Baixar Baixando meu HUD Agora eu vou aqui em controles E vou pegar o meu HUD aqui Que está salvo na área de trabalho Ó, já vem com mapeamento Eu não vou explicar isso aqui agora Que eu tenho um vídeo também ensinando Ó, meu HUD salvo aqui E 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 pronto, salvar Beleza Tá salvo aqui Agora vamos fazer um teste Nesse emulador Então tá aí galera Ó, esse é o emulador Blue Stakes 5 Final Com mapeamento 50.5006 Um dos melhores emuladores Do mercado hoje Não tem Não tem como Discutir, né? É muito bom mesmo Muito bom mesmo Ixi Eu baixei o HUD Errado É, eu baixei o HUD Errado Galera Opa Bicho Ele Nossa senhora Tá muito leve Pra puxar pra cima Doido Ó Peguei o HUD Errado Aqui Mas Aparentemente Ó 90fps Cravado Não cai Tá Mas tudo por causa Também daquele Aquela Dicazinha lá É Alto Não colocar no alto Resolução alto Tá Mais alta É Aqui a arma Sem nada Importei o HUD Errado Mas tá valendo Porque aqui é só pra testar Hoje eu vou fazer uma live Jogando com ele Tá beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal É Ele tá sem bugs Aparentemente Mas hoje eu vou testar melhor ainda E você pega E faz o download Pra você testar também Beleza? O link tá fixado nos comentários Tamo junto Falou O link tá fixado nos comentários Tchau 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 Tchau